Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui pra vocês hoje uma novidade no mercado nacional É muito bacana esse fuzil aqui, essa carabina de arco imprimido Mas ele se assemelha muito a um fuzil de assalto E é muito bacana, e eu vou mostrar os detalhes pra vocês Bom, ele é o Crosman MK177 de bombeamento, né? De ação pneumática Calibre 177, pra quem não sabe é o calibre 4,5mm E ele atinge até 800 FPS por segundo, ou até mais, aqui tá falando up 800, tá? Pode passar até de 800 Atira esferas de aço de 4,5mm e também atira chumbinhos de 4,5mm Ideal para atirar o alvo, controle de peste, small game Pra quem não sabe é controle de esquilos lá, o tipo um pouquinho mais rápido, lá é considerado rápido, tá? Ele vem com um trilho de 20mm ou de 22mm superior aqui, que vai de fora a fora O cano dele é arraiado, tá? Cano arraiado Vem com acessórios, rail, né? Laterais É um design ergonômico, o bolt é do lado esquerdo Ou seja, muito fácil de manusear, muito rápido E a coronha dele é muito bacana também, tá? Cabe 350 bebês no reservatório, o clipe dele cabe 5 chumbinhos Atinge até 800 FPS com bebês, né? Uma esfera de aço e 750 com chumbinhos É muito forte, muito bacana E ele é muito bonito mesmo Vale a pena esse fuzil Vamos usar ele propriamente dito Olha, esse aqui é o segundo que eu abro que vem assim O M4177 da Crosman também não vem no plástico Esse também não vem em plástico, tá? Então não sei se essa é a remessa ou todos eles estão vindo assim Então não está vindo em plástico E também não precisa vir também porque ele é feito em ABS E é a remessa de ferrugem, tá? Mas vem aqui, um clipe, né? De 5 tiros, de 5 chumbinhos A alça de mira e a massa de mira, tá? Então vem aqui nesse, nesse saco plástico Manualzinho aqui, ele também tem um manualzinho em inglês Ali atrás da caixa tem um manualzinho em português Mas não é uma necessidade de tanto senão Porque ele é bem tranquilo Ele lembra muito um fuzil de assalto Muito bacana Muito bonito mesmo E muito simples de utilizar Feito todo em ABS A par que a carcaça dele é feita em ABS E ele é montado em cima de uma carabina de bombeamento tradicional nos Estados Unidos E eles tiraram essa carcaça A carcaça tradicional e colocaram essa daqui Ficou muito bacana E tem uma força muito 10 Outra coisa O magazine não sai O magazine é fixo Pelo que eu tô vendo Trava de segurança fica aqui E o gatinho tá aqui Bombeamento Ele vem aqui também com o trilho lateral E o trilho, o outro trilho lateral também Aqui pra você colocar uma lanterna Ou alguma coisa que você achar necessária Aqui você vai abrir E vai colocar as bebês 350 bebês Chacoalha Abre aqui, chacoalha Caraca 30 bebês aqui Fecha Na ponta do ferrolho Tem um imã Que toda vez que você vai puxar Que eu achei muito bacana Isso aqui que é do lado esquerdo Então é mais fácil de você manobrar Você puxa com a mão esquerda O outro tem que puxar com a mão direita Esse não Você puxa com a mão esquerda Porque é mais fácil de você manobrar e colocar O magazine de 5 chumbinhos vai aqui Não tem como você colocar errado Se você tentar colocar errado Ele não vai entrar Né? E aqui a marcação de chumbinho E em bebês aqui é fake Tá? Não, não, não Essa alavanca aqui não muda Ok? Bombeamento É muito simples As partes que dá pra ver em metal Que seria este daqui Dá pra ver que ela tem uma camada de óleo E que ele não tem nenhum defeito de oxidação Tá? Bombeou Uma Duas Três Três é a mínima Tá? E a máxima é dez Ó Já faz um barulho legal E vamos novamente Puxa-se um ferrudo Aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Bom O que eu extraí nessa daqui é o seguinte Quando você tenta abrir Se você apertar com muita força aqui Você não consegue abrir Ó Porque você está fazendo pressão aqui Então você tem que pegar mais na frente Pra você conseguir abrir Tá? Então se pegar muito aqui atrás Tô vendo aqui que tem uma travinha aqui ó Que não deixa você abrir A hora que você aperta, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí Vamos lá? Olha Passou de dez Ficou dura, tá? E vamos lá Já faz um barulho legal Tá? Bom pessoal Eu gostei muito dessa daqui Eu achei muito prática Achei ela muito forte também Acredito que ela deve ser muito presença, tá? Espero que tenham gostado Muito obrigado Até a próxima Tchau Tchau Tchau